Meu nome é Mara Eduarda e eu estava escutando um pouco da palestra e eu achei que é uma coisa boa, que tinha muitas coisas que a gente não sabia e a gente aprendeu mais. Muito, acho que é muito útil para nós essa vida e a gente poderia levar mais adiante e é isso. Meu nome é Éder, eu tenho 13 anos. Eu achei um assunto bem interessante, porque muita gente não sabe sobre a lei Maria da Penha. Eu achei muito interessante isso, porque a gente aprende mais. Também é muito interessante saber isso, dos nossos deveres, dos nossos direitos. Olá, meu nome é Max Luan, eu tenho 13 anos. Eu vim falar sobre esse papel da polícia em abrir o nosso olho para esse assunto muito delicado que fala sobre a agressão verbal e física de mulheres e meninas, que é uma coisa que é muito feio para a população, uma coisa que se eu pudesse mudar eu não deixaria isso acontecer, porque uma mulher é uma mulher que é um ser humano, ela é como nós. Uma mulher não é um objeto e um homem não pode fazer o que quiser com a mulher. E eu achei isso muito importante para que essa ação vai mudar o futuro, acredito eu. Isso começa com a gente, nós que estudamos hoje, que passamos por essa ação que a polícia faz para que nós possamos, no futuro, não deixar isso acontecer. E o futuro começa com a gente. Já teve as pessoas que falam sobre isso e elas querem que a gente melhore isso, porque as que não possam acontecer isso de jeito nenhum. Jorge Juérico, professor de História, MF, professora de Olinda Laje. Esse trabalho da polícia civil, da polícia militar, juntamente com a comunidade escolar, ela traz para a gente benefícios de conhecimento e também de pertencimento a uma sociedade inclusiva. A polícia, com o seu trabalho de prestação de serviços, como um trabalho de prevenção, que sai só daquele foco que a maioria pensa que a polícia é feita a profissão somente para punir o agressor, para cumprir a lei de repreensão. Mas não, ela tem um trabalho por trás. Um trabalho de mostrar à sociedade os seus direitos, os seus deveres. E essa parceria, quando a polícia, ela entra para dentro da escola com esse trabalho, a gente passa a conhecer o outro lado e unir forças, levando aos estudantes da comunidade escolar conhecimento e pertencimento, que eles precisam compreender que fazem parte de uma sociedade, uma sociedade até mesmo difícil, né, que vão escolher a cada dia os melhores, mas eles têm que ser aptos a essa luta, né, para lutar com todas as armas que a educação oferece para eles construírem o seu futuro e, claro, o futuro dessa grande nação. Meu nome é Lara Ellen, eu tenho 12 anos e eu consegui entender que a importância desse trabalho aqui na escola explica para muitas das meninas e dos meninos também, que a importância de não violentar as mulheres, nem as mulheres violentar os homens, que explicar também muita coisa que a gente não conseguiu aprender no cotidiano que a gente está, porque ele está ajudando muitas das pessoas a entender o motivo que a gente deve denunciar quando acontecer isso. Eu também quero parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil, por estar aqui vindo aqui nas escolas para explicar esse trabalho para a gente, para conseguir ajudar a gente no cotidiano, não só nas escolas, mas nas ruas, nos hospitais, em todos os lugares. Muito obrigada por ter assistido. Sou Cláudia Dematê, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Hoje nós estamos no município de Conceição da Barra, de maneira integrada, Polícia Civil e Polícia Militar, com a coordenação da Patrulha Maria da Penha, realizando mais uma ação de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que faz parte da Operação Chamar. A Operação Chamar está acontecendo em todo o Brasil, ela é coordenada pelo Ministério da Justiça, e está com a ação em todos os estados da Unidade Federativa. Aqui no Estado do Espírito Santo, nós estamos realizando ações itinerantes, que fazem parte do projeto Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, e de ANSA itinerante, integrado com a coordenação da Patrulha Maria da Penha. Nossas equipes estão indo a diversos municípios do Estado do Espírito Santo, realizar ações tanto de repressão, quanto de prevenção. As nossas equipes aqui no município de Conceição da Barra estão rodando toda a cidade, dialogando com a população, indo aos comércios, levando os folders, explicando os tipos de violência, como denunciar. Além disso, indo às escolas, dialogar, fazer palestras com os adolescentes, trabalhando numa perspectiva de prevenção, para que os adolescentes, os meninos não sejam futuros autores, e as meninas não sejam futuras vítimas. O nosso objetivo é trabalhar de uma maneira conjunta atos de repressão e prevenção. Além disso, nossa equipe está aqui apta para atender. Se uma mulher está sendo vítima de violência doméstica e familiar, nos procure. A gente pode registrar boletim de ocorrência, fazer a solicitação de medida protetiva de urgência, além disso, oferecer um acolhimento psicossocial. Nossas equipes, ela é composta de psicólogas e assistentes sociais que são policiais civis. Então, hoje, aqui na cidade, nós temos mais de 40 policiais, dentro de civis e militares, dos diversos cargos. São delegadas, escrivães, assistentes sociais, psicólogas, investigadores, agentes de polícia e a equipe da Patrulha Maria da Penha. O nosso objetivo é fazer esse enfrentamento qualificado à violência doméstica e familiar. E nós deixamos um recado a você, que é a mulher, que possa estar sofrendo violência doméstica, que não se cale jamais. Denuncie desde a primeira violência sofrida. Em geral, não começa com a violência física. Começa com a violência moral, por meio de xingamentos, humilhações, subjulgamento. Evolui para uma violência psicológica, por exemplo, por meio de ameaças. E aí tem o que chamamos escalada da violência, com o cometimento de crimes mais graves, como a lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar, e até um feminicídio, uma mulher tendo sua vida ceifada, simplesmente por ser mulher. Por isso dá importância de orientarmos, de fazermos ações como essa. Porque a mulher precisa romper esse ciclo de violência desde o início. Porque dessa forma, toda a rede vai poder agir. A polícia civil, a polícia militar, o judiciário, o ministério público, as prefeituras por meio dos CRES e dos CRAs. O importante é romper e não aceitar. A sociedade precisa entender que violência não é demonstração de amor. Quem ama não xinga, não humilha, não ameaça, não lesiona, não mata. Quem ama tem respeito, tem carinho, tem cumplicidade, tem amor. Violência não é demonstração de amor. E violência doméstica e familiar contra a mulher é crime. E tenho certeza que a nossa divisão especializada de atendimento à mulher, de forma integrada com a polícia militar, por meio da coordenação da Patrulha Maria da Penha, está aqui para agir. E para que esses homens, que insistem em praticar esses tipos de crimes, sejam devidamente responsabilizados e as mulheres vítimas salvaguardadas. Os homens, ora, se ele produz 30 bolos de tecido num dia, e eu produzo 30 bolos de tecido num dia, por que ele ganha 100 reais e eu tenho que ganhar 60? Então, aí que começou a luta feminina. E essa luta feminina foi chamada de feminismo. E esse papel social dominante que esse homem tinha e que ele era dono de tudo, porque durante muito tempo mulheres não podiam nem mesmo herdar. Como assim? Se eu, casei com meu marido, tive uma filha, aí o meu marido morreu, quem seria o herdeiro? Um próximo homem da família. Como assim? Um primo? Um primo herdar tudo que meu marido fez? Exatamente. Era assim? E o que é que acontecia com essas duas mulheres? Não, elas eram convidadas para uma casinha próxima, ficava lá, recebia uma afeição de miséria, e tudo que ela também ajudou esse homem a construir, porque ela não estava na roça. Ela não ajudava ele a construir? Tudo isso ficava por terceiro, é igual os títulos de nobreza. É igual os títulos de nobreza na Inglaterra Antiga. Na Inglaterra Antiga, vamos supor, era um conde. E bom, aí nesse caso, eu posso dizer que você é uma feminista, porque você vai ligar pelos direitos das mulheres. Então, a mulher não tinha direito de herança, e por isso que era tão importante ter um filho homem. Para quem transmitir esse legado? Se tivesse um filho homem, ele ia dar para tudo. E outra? Vamos supor, você tem mais irmãos? Tem mais irmãos? Meninos? Quem é o mais velho? Você. Aí você tem quantos irmãos? São sete? São sete e quantos irmãos? Três? Duas meninas e um menino. Vamos supor que uma das meninas fosse um menino. Então, quando o seu pai morresse, você sozinho ia herdar tudo. E seus outros dois irmãos? Ia ter feito que você desce. Por quê? Porque o herdeiro principal era o primeiro filho homem. Graças a Deus, as leis de sucessão mudou. Hoje em dia, todos os filhos herdam igualmente. Inclusive, a dívida é a sua gente. Se é maior de idade, é para a dívida também. Então, não é só herança de dinheiro. Mas, enfim, essa dominação masculina, essa preponderância masculina, essa preponderância masculina que aconteceu naquela época, que começou naquela época, e vocês perceberam que começou de uma maneira tão inocente, tão fácil, tão simples, e foi se perpetuando ao longo do tempo como se isso fosse correto? Então, essa preponderância masculina foi chamada de machismo. Mas o machismo acabou assim, de uma hora para a outra? Não. Os homens permanecem tendo mais direito do que as mulheres. E é justamente por isso que... Você lembra lá, quando eu falei lá de Atenas, que tinha o cidadão, e só esse cidadão poderia decidir as coisas? E participar da vida ativa? Participar da vida fora de casa? Então, esse cidadão estava inserido num grupo que participava, num grupo que tomava decisões, num grupo que tinha todos os direitos. Mulheres, crianças e escravos estavam aqui fora. Então, tudo que a gente briga, e que a gente luta, e que o movimento feminista veio brigando, foi para incluir esse grupo que estava aqui fora, feminino. na vida ativa. Para que tivéssemos direitos iguais, não pode ser mais. Aí a gente pergunta, mas a lei Maria da Penha traz um monte de crime, que só o homem é culpado e a mulher é inocente. Então, é injusto, porque quer ser mais. Não é bem assim. Crimes existem para todos os sexos, tanto para meninos, quanto para meninos. Só que, os crimes cometidos contra a mulher, quando está a relação doméstica e familiar, hoje no Brasil, é punido com mais rigor. Porque antigamente a gente permitia que fosse feito. Aí você fala, mas como assim? Então, vou contar uma historinha de não muito tempo atrás, uma historinha que aconteceu com alguém que eu conheço, e que ainda é viva, mas a mulher já morreu, mas enfim, já sei lá. Isso aconteceu há uns 40 anos atrás. A Carol se casou com mais um. Nesse casamento, eles tiveram oito filhos. Oito. A Carol, ela apanhava se ela não tomasse a farinha direito. Ela não tomou a farinha direito, ela apanhava. Por quê? Porque as pessoas diziam que o marido precisava educar a esposa e os filhos, como através de violência, no patente. Então, se ela tornava a farinha de maneira errada, ele batia nela. Se ela respondia qualquer coisa, se ela se negava a qualquer coisa, ou respondia para ele qualquer coisa que ele não gostasse, ele agredia a ela. Um belo dia, Raimundo resolveu que queria ter um amante. E ele tinha um amante. E ele resolveu que ele deveria viver com essa amante. Sabe o que é que ele fez? Virou para a Carol e falou o seguinte, ou você sai de dentro de casa, ou eu te mato. Adivinha o que é que ela fez? Ela saiu. Ela saiu sabe por quê? Ela não tinha nada, ela não tinha emprego, ela vivia para cuidar dos outros filhos, mas ela teve que sair sem nada, sem nem ter perspectiva de como ia se alimentar. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que as pessoas diziam que tudo bem fazer, também diziam que tudo bem matar. E se ela estava incomodando, aí tinha mais a hora de matar mesmo. E não era sabendo que se ficasse a morrer, ela foi embora. Ela pode levar os filhos dela? Levou dois, na verdade. Por quê? Porque quando eles moravam na roça, filho na roça, era para trabalhar. Para ajudar os pais. Os pais tinham muitos filhos justamente por isso. Para ajudar naquela vida ali, laboral. E aí, os dois filhos, um que ela amamentava, e o outro que era muito pequenininho, tinha coisa de dois anos só, ela pôde levar, porque eles serviam para nada. Os outros seis ficaram. E ela tinha direito a ver esses filhos? Não tinha. Não tinha. O que ela fazia para proteger os filhos? Ela passou a trabalhar de empregada doméstica, numa outra fazenda próxima, e aí, quando ela passava para trabalhar, os filhos dela corriam até a cerca, para ver a mãe de novo. Amém. Sim.